Boa noite, bem-vindos. Olá, boa noite. Eu no intervalo avisei o público. Vocês não viram nada, eles estão imparáveis. Está aprovado e ainda agora começamos. Estão aqui porque, além de ser tão bom ter-vos aqui em casa, vocês vão fazer uma coisa absolutamente incrível. E quem estiver em casa a ver-nos em Lisboa tem que ir para a rua. E vai ter que ver no dia 30 de dezembro este super ano novo. Não há melhor forma de nos despedirmos do ano com estes dois. É verdade. Eu confirmo. Convidaste o Bonga e os dois juntos vão cantar. O Bonga também me convidou. Convidei-te a ti também. Eu já não sei quem é que convidou quem. Mas é sempre um prazer estar com o Bonga, que sempre me passou tão boas mensagens e contribuiu tanto para a pessoa, para a artista que sou hoje. E então estar a finalizar este ano e a apelar às boas energias e à esperança do novo ano é ótimo podermos juntar Batuco, Funaná e o Semba desta forma. Cota Bonga, havia a melhor companhia para se despedir de 2017? Ai, é melhor não responder a essa questão. Senão isso vai dar ciúmes em vários lugares. Em vários lugares. Quem é que tu conheceste? Mas é uma boa companhia. A ótima companhia. Claro que ela é uma ótima companhia. E eu acho que vai ser um encontro, um espetáculo, vai ser uma dança. Quer dizer, as pessoas que lá estiverem, estou convencido que não vão ser poucas, na verdade, vão recordar uma série de outros espetáculos atrás, na verdade, e não vão faltar aqueles temas de peso, tanto o dela como o meu. Oh, Cota Bonga, mas o que é que aconselha ao público que lá vai estar e que vai encher a Praça do Terreiro do Passo? O que é que lhes aconselha a tomar antes de ir? Porque com vocês os dois em palco, eu não sei. O que é que é preciso as pessoas tomarem antes? Um calmante, um chazinho de camomila. É melhor? Não. Não, não, não. Cerveja, cerveja, vinho tinto à refeição. Ah, sim, faz favor, venham já com um grãozinho na asa, na verdade, de maneira a poder desfrutar desta sonoridade, deste ritmo esfuziante que nós trazemos, na verdade, como noite do fim do ano, faz favor. Para entrarem bem o 2018. Ninguém vai sentir frio, apesar de ser um bocadinho frio em Lisboa. É verdade, ninguém vai sentir frio. Com a dança, alguém tem frio. A intenção é mesmo essa, passar alegria, ritmo e calor. Há aqui uma fusão entre Angola e Cabo Verde, uma fusão muito natural, digo eu. Para vocês também é natural fazê-lo através da música. São ritmos que se aproximam? São amigos que se encontram? Ah, isso já vem do passado. São ambas as coisas. De muitos anos atrás. É, e hoje há indivíduos que me perguntam onde é que eu aprendi a falar crioulo. Foi em Angola. É, eu era miúdo, hoje estou com 75. Alguém andava 75 à voga? E quando era miúdo, eu vi aquelas tocatinas, na verdade, lá em Angola, com os cabredianos que vinham a miudar das vezes para ali, na verdade, e comungávamos coisas extraordinárias. E isso tudo era coroado com a música, com o som de um país e de outro. Portanto, a familiaridade, há muito que se estreitou, se agarrou e não se larga, não há divórcio. Não há galura. Mas é natural e é uma amizade realmente verdadeira e natural. E eu gosto de dizer que a primeira vez que andei de avião e que pisei em África foi em Angola. Primeira vez que estive... E não tiveste medo? Não tive medo nenhum, estava super feliz. Oh, Bonga, também deixe-me que lhe diga uma coisa. Nós aqui em Portugal testamos coisas horríveis sobre Angola. Nós estivemos lá e também não tive medo. Adorámos. E houve muitos angolanos que disseram que, por favor, se estiveres com o Cotabonga, manda-lhe um abraço em nome de todos os angolanos. Portanto, está aqui dado a si. Dei muitas saudades de mim. Ah, maravilha. É verdade. Muitas vezes falámos de si. Obrigado. Lura, essa proximidade, quando chega a Luanda, essa primeira viagem, recordas-te desse impacto de chegar ao continente? Sim, lembro. Sair das ilhas de Cabo Verde? Recordo. A dimensão era outra? Eu nunca tinha ido a Cabo Verde ainda. Ah, nem sequer tinha ido a Cabo Verde. Nem sequer conhecia Cabo Verde. Portanto, começaste por Angola. Luanda primeiro, comecei por Luanda. Os Cabo Verdeanos devem achar isso bem. Pronto. Olha, é uma realidade. Canhô aconteceu. É verdade. Seja dita. É verdade. Seja dita. E achei muito bonito a cor da terra. Eu nunca tinha visto aquela terra vermelha, aquela terra cor de tijolo. E o cheiro. O cheiro, aquele cheiro do mar. E o calor quentinho. E o calor. O quentinho da água. O quentinho da água do mar. É verdade. Isso é que faz toda a diferença. Aquele pôr do sol, o nascer do sol. É tudo muito bonito. Achei muito bonito. Estiveste na Baía de Luanda nessa altura? Sim, sim. É uma baía lindíssima. Está muito bonita a Baía de Luanda. Está. Está muito bonita. E o país está... As pessoas do país estão com uma vida muito interessante. Sabe o que é que eu gosto muito? Diga-me, diga-me. Da minha terra natal. Do barulho. O barulho da terra. As pessoas perguntam... Gosto do barulho. Gosto do barulho. O zunzum das crianças que correm com os carrinhos, com não sei o quanto. Faz-me confusão. Aquele silêncio doentio de determinados locais. E então, o cheiro das frutas, cheiro do mar. E o barulho. O barulho, como quem diz, não é bem barulho. Sussurrar das pessoas, aquele... Você vai morar aqui. Você não tem... Esta é a África. Para mim, esta é a terra. É vida. É vida. É incrível. E o segredo da boa música é transportar esses barulhos que o Bonga falava para a música. Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Nós vemos os miúdos que aprenderam a tocar percussão com aquelas latas, nas mãos, no corpo. Enfim, tudo que faça som. E como eles dançam. E como eles dançam. Sim, sim. As meninas, claro que põem os seus atributos em vantagem, na verdade. Como não podia deixar de ser. Enfim, enfim. E os rapazes também lá vão com aquelas habilidades, aquelas coisas. E os breakdances. Não é da América, não. É dali, daquele lugar, com aqueles miúdos. Aliás, vemos isso quando o Cotabonga dança. Também lá está um bocadinho de breakdance. Eu danço um carnaval que é de Angola e no meu tempo dançava-se assim. Com uma bengalinhazinha e tal. Ai, ai, ai. Eu faço coisas que vocês não têm ideia nenhuma. Olha, no dia 30 vou fazer alguma dessas coisas lá. Vai fazer lá no espetáculo? Ah, vou, vou, vou. Vocês têm várias canções que vão levar. Alguma que seja especial para cada um de vós. Bom, qual é a sua canção favorita que vai estar nesse espetáculo? Podemos saber? Quer dizer, quando se tem mais de 400 músicas. Muitas delas com a cumplicidade deste meu povo que está aqui. Povo? É a Mariquinha? Não sei. É a Mulhambra Xangola? Não sei. São todas. São todas, é isso, é? São todas. Loura, a tua, aquela que te diz mais. Pronto, eu ainda não tenho 400 músicas. Mas, para lá, caminhas. Mas, espero lá chegar. Vamos embora. Realmente, para uma noite de festa, o Nariná. Gosto tanto do Nariná. Eu não vou cantar porque não gosto, mas é muito bonito essa canção. Gosto muito. E hoje no palco, o que é que vamos ter? Sim, porque Bonga e Loura, juntos do Conversos ao Sul, têm que ir ao nosso palco. O que é que vamos ter no nosso palco hoje? Vamos ter um dueto que, na minha opinião, foi feliz. Foi um primeiro grande convite que o Bonga fez já. Naquela altura em que eu ainda não sabia muito bem se ia ser cantor ou não. Era miúda, tinha pai de 18 anos. Mas, depois de ter tido um convite do Cotabonga, disse... Ai, se calhar eu... Cresci, cresci! Se calhar eu cresci. Se calhar é mesmo por aqui e vou seguir carreira como cantora. Bolema Xangola. Ui, vai ser tão bom. Bolema Xangola. Bom, entusias-me ato com essa canção hoje ali? Sim. Vai correr bem? Com certeza, absoluta. Ai, ai. Absoluta. Então, meus senhores, só vos posso agradecer de estarem esta noite do Conversos ao Sul. Obrigado. E convidar-vos a ir até ao nosso palco. Muito obrigado.